Deputada Federal Carol D'Artória do PT do Paraná, essa senhora aqui, defendeu que as escolas devem ensinar que Jair Bolsonaro é um genocida. Enfim, ela não deu nenhuma pauta para o Ministério da Educação ou ainda fez qualquer prova de seus atos. Ou enfim, eu acho que ela não sabe nem o que é genocídio. Na verdade, eu não sei nem se ela sabe quem ela é, né? Mas pra falar uma asneira dessa na Câmara dos Deputados, isso ela sabe fazer. O mais interessante é que a Câmara dos Deputados é o local onde deve representar a vontade popular, ou seja, os anseios da população. E o que a gente acaba vendo, na verdade, é um show de horrores onde principalmente a esquerda acaba fazendo os discursos mais hipócritas da história. E o pior, tem gente que vota nela e faz com que essa pessoa receba 44 mil reais por mês pra falar esse tipo de asneira. Até quando que a gente vai permitir isso? A Câmara dos Deputados é o que a gente vai permitir isso.